Bota do começo! Foi bom, né? Tá vendo? O que você tem que fazer é dar uma vida, entrar na vibe do personagem, dar uma vida a ele com só, digo assim, uma assinatura, com a minha cara. Então eu procurei criar uma vozinha ali e tudo mais. Cachorro não! Você não é o Alpha, eu sou o Alpha! Não, eu sou o Alpha! E que honra estar participando justo desse projeto, né? Porque é um projeto que já tem um nome consolidado, de uma empresa com um dos estúdios mais importantes de toda a história do cinema, a Paramount trazendo aí mais cultura pra gente, mais entretenimento. E, cara, é muito bacana. Eu penso muito, né, enquanto eu tô trabalhando, e desde que eu recebi o convite pra dublar, em minha filha assistindo em casa, né? Ah, vem cá, seu tonto! Por aqui, senhora? Butch e Ruben. Dois bagunceiros, sem muito futuro, mas a galera pode esperar dentro de um filme muito bonito, uma dupla atrapalhada aí pra dar muita risada. Acho que é um ponto de respiro no filme muito bacana, né? Eles dois não são exemplos pra ninguém, mas é bom pra gente dar risada, né? Precisamos da sua ajuda! O Handinger vai destruir a Cidade da Aventura! Vamos lá, filhotes! A Cidade da Aventura tá em perigo! E aí, por que você tá usando o chapéu? E eu peguei de você! É o meu chapéu! Mas eu já respeitava a dublagem, desde antes. Agora, fazendo pela segunda vez, eu acho que eu respeito milhões de vezes mais. Música 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 Música